Música 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 Senhores, aqui é Denimalziz Senhores Música Tomei um tiro, janela Janela não Música Cara o tempo passa e o GD continua Puxando a pessoa na piscina Música 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 Mas um salve pra minha avó, ela está vendo a live comigo O nome dela é Elma Maria Um salve pra Elma Maria, tamo junto mano Obrigado por estar acompanhando a live Tô tentando ser sua Não tá conseguindo não mano, qual a ideia Fala ai que a tropa A tropa dos unicórnio felizes te ajuda mano Caralho meu, eu vi um pouco na rua O pouco ficou 999999 G3 X Bota o capacete 30 Música Achei a Senan, vem cada ponta, troca Da vilas da vilas da vilas da vilas Que delicia no like fellas Ai miravei Moleque eu nunca perdi a trocação assim velho Eu to aposentado mesmo mano Vou recuar velhos Caralho, o menor, fala tu! O pai não tá tão aposentado assim não, hein, menor! Tô tão bom não, tá ligado? Aí, aí, tá dentro da ruca aí. Aqui o Joy, falta aqui o Joy, falta aqui o Joy. Olha lá. GD, GD. O que? O cara me voarou. Oitenta cara, oitenta atrás do bomb. Dois atrás do bomb, que o Joy e o Racer. Pega a orb, pega a orb, seja. Ou mata alguém aí pra ter rage. Meu Deus do céu. Caralho, muito garoto novo. Eu tô dentro do bomb aí, meu. Me resta aí. Caralho, cuidado rouca, cuidado rouca. Queota, queota! Queota, me fala que você queota, véi! Me fala, me fala aí! Pode chegar, cara. Eu tô jogando o arreio. Que saco. Você é o chefe, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, tu já passou geral, mano. Já passou geral. Esse jogo ainda tem play jogando. Não, tá na sala teu pai, tua mãe, tua filha. A família toda aqui. Ah, que isso, cara. É pode! Tá na sala. Ai, quem falou isso podia dormir sem essa, véi. Caralho, olha a guimada, velho. Que isso, menor? Que isso? Que isso, menor? Que parada! Até foi. Meio lá, um monte, velho. Ah, vou ficar de trás da coisa aqui. Uns três, eu acho, aqui. Ei, banheiro. Caralho! Tchau! Cuidado, cuidado. Não morre, não morre. Essa merda na boa, cara. Tava meio no começo do round também. Analogista trabalhar com o que, velho? Analogista. Tava meio no meio da linha. Tá com saudade da imp? Da empurrada que eu dava. Nesse teu c**** gostosinho. Azeite. Esta na hora de depilar o boga. Ela está muito peludo. Mas continua sendo gostoso. Um c**** tadinho. Bem lubrificado, minha p****. Nesse teu c**** filho da c****. Tá banido. Ah, vou banir. Vou banir, tá banido. Ah, vou banir, banir. Tá banido, vou banir, tá banido. Tô ruim. Para de gravar. Psss. Agora eu vi que ele tem dever. Caralho. Eu tive a certeza na minha vida. Caralho. Caralho. Fala tu, viado. Olhe a live, velho. Olhe a live, velho. De qualquer jeito, viado. Caralho, olhe a live, velho. Poforreto, mano. Ai, fofinha. Desculpa, desculpa, mano. Caralho, olhe a live, olhe a live, velho. Poforreto. Macrão, filho. Que fofinha tá fazendo? Você não pode gritar. Moleque, olha isso aqui. Música Poforreto. Dane malto felizão. Comprei uma lambretinha. Vou dar uma aceleradinha pra você. Caralho, acelera, velho. Poforreto, velho. Poforreto, velho. Poforreto, pf. Caralho, mamontão. Vieiro papo reto, velho. Poforreto, velho. Poforreto, velho. Poforreto, velho. Poforreto, velho. Poforreto. Ah, quantos pontos? Sei lá, mano, ganha ponto pra caraca aí, velho. É isso, mano. Você gosta de laranja? Gosto. Vou dar um saco pra você chupar. Porra, manda aí, mano. Manda o endereço depois, tá ligado? Mas tem que ser bagulhido ou sim, velho. Vem com essa porra desse bagulho aí, porra. Laranja toda torta. Não dá não, mano. Não dá não, mano. Laranjinha, fazer um suquinho de laranja, fala tu. Várias paradas, tudo por 10 reais, mano. Você consegue até jogo gratuito recuperar, mano. Rapaziada, eu tava lá no grupo passando mais um... Caralho, mano, tu é um Skakut. Caralho, tu é bravo, mano. Tu chegou chegando aqui. Ah, que isso, Skakut. É borracha, mano. Caralho, mano, porreto, mano. Porreto, mano. Obrigado, valeu pelo teu crime, meu cara. Suave, suave. A renda me deu patinete ali. Vai, corre, corre. Tem cimento, Dani. Na moral, cê morreu. Tô aqui, gente. É pro A. O caralho, é o cara. Ele tem um ali, tem um ali marcando ali. E ele te viu, ele te viu. Eu vou ter que ter o dinheiro. Acende ter cura, Dani. Ah, o que? O jogador vivo. Cesta um inimigo. Onde? Mano, esse cara aí. Ele tá marcando o avanço do B lá dentro da base, mano. Esse cara aí, velho. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Passou, passou, ponta já, ponta, ponta. Ah, lá, eu matei ele, viado. Alá, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei comigo aqui, cara. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Ele voltou pra casa, mano. Eu peguei, eu peguei. Passou, passou, ponta já, ponta, ponta. Caralho, lá da janelinha, viado. Alô, alô. Eu peguei comigo aqui, cara. Eu peguei, eu peguei. Peguei o Vianna no respawn Alá, alá, Vianna Ah, velho, muito engraçado, mano Sarmira feia de vocês aí, velho Vamos ver como é que tá a Sarmira, velho Isso tá boa, porque daqui a pouco Vai começar o camp, tá ligado? Daqui a pouco vai começar o camp Aí já viu, mano, entra aí, família Agulhas... Não, eu queria um servidor mais vazio aqui, velho Caralho, moleque, olha isso O canal tava cheio, vocês viram, velho? Consegui clipar isso aí, mano? Que isso? O servidor tava cheio, moleque Nego falando que o crossfire tá acabando, filho Tá com a arma, tá com a arma Boa, meu Deus, que é isso? Boa, 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 boa Tá atrás, velho Entregou o caralho É, aí Tá exagindo O ideal que tu acha que tem que ter com essa idade E outra coisa quando eu ejacule mais ou menos o NS 2 litros Caralho, 2 litros, mano Que isso, mano? Tem que começar a vender Vender leite pra fábrica de porto de estudo Sei lá, mano Vai ficar milionário, mano 2 litros é muita coisa Pô, mano, quando eu tinha 18 anos Bati a média 28 centímetros, tá ligado? Hoje em dia tá no 41 Tô um pouquinho mais velho Tô um pouquinho mais velho Deu uma mochada, tá no 39 O que que foi, fofinho? Sabe nem o que eu tô falando Tá ligado? Tipo, mas o meu ali Quando eu tô, tá ligado? Não tô naqueles dias lá Com aquele hype tudo, tá ligado? Fica ali em média no 39, mano Amigo, eu tô jogando no salão de festa É mó eco, papo reto É mó eco, mano E às vezes eu quero, tipo, comunicar Mas fica muito ruim o barulho, tá ligado? Vou dar uma balinha no Nudo Ele tá marcando esse bomb aqui, ó